O dia 7 de setembro vai ser determinante para que a gente entenda o que será da política brasileira pelos próximos meses, no próximo ano e nos próximos anos. Para esse dia foram convocadas uma série de manifestações em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele próprio, Jair, pretende estar na Avenida Paulista, em São Paulo, em uma dessas concentrações convocadas. Todas as fichas do Bolsonaro foram colocadas nesse dia. A militância foi convocada com uma força e com um empenho que a gente não via há muito e muito tempo. Vai ser o dia em que a gente vai ter uma noção exata do tamanho da base de apoio ao Bolsonaro na população. O tamanho dessa base a gente até conhece pelas pesquisas, sabemos que é algo entre 20% e 30%. O que é muito difícil de medir e impossível de medir através de pesquisas é o quão empenhada essa base está em defender o governo, do que ela é capaz para defender o governo. E quando o assunto são ameaças golpistas, isso é essencial. A pessoa pode ser bolsonarista, ela está disposta a ir às ruas em nome do Bolsonaro? A gente vai descobrir no dia 7 de setembro. Vai ser o dia em que não vai ter desculpa. Quem apoia o presidente teve os grupos de Telegram, WhatsApp, entupidos de mensagens com convocação. Quem está em uma igreja evangélica, neopentecostal, e apoia o Jair Bolsonaro por influência dos pastores também. Silas Malafaia, entre outros, fizeram uma ampla campanha pelo dia 7. Grupos de caminhoneiros que se aproximaram do Bolsonaro sobram convocações por parte de membros da classe. Bom, só que isso é apenas um dos quesitos que torna o dia 7 essencial. Porque tão importante quanto entender o apoio real de Bolsonaro na população como um todo é entender o apoio dele em um grupo específico. Um grupo que une 400 mil pessoas. As polícias militares. 400 mil pessoas armadas. Desde o início do governo Bolsonaro se especula muito a respeito de uma infiltração de apoio a ele dentro das corporações. Policial militar não pode defender político e agir politicamente utilizando traje da corporação. Mas a gente sempre soube que o Bolsonaro tinha uma força grande nesse grupo. Que ele trabalhou durante anos e anos pra conseguir. Que foi essencial pra ele abrir caminho pra poder se eleger presidente no ano de 2018. Mas sempre foi um pouco na especulação. 15? 20? 30? 40? 50? 60? 70? 80%? A gente nunca descobriu efetivamente o tamanho do apoio que ele tinha na PM. De nenhum estado. No dia 7 a gente vai descobrir. Porque foi justamente nas polícias em que o foco na convocação foi mais pesado. Muito mais do que isso. Essa convocação ela se dá no momento em que as ameaças institucionais atingem outro patamar. Em que o Bolsonaro absolutamente todos os dias e não todas as semanas como ele fazia antes vem a público ameaçando com um golpe. De forma direta ou indireta. Ele faz isso justamente pra enfermecer sua militância. Mais um motivo pra esse dia ser um ótimo termômetro. Mas essas ameaças elas só se sustentam com o apoio de quem tem armas. E quem mais tem arma são as polícias. Bom. Alguns sinais dos últimos dias são bastante preocupantes. A gente viu, por exemplo, no sábado, o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, Ricardo Nascimento de Melo Araújo, divulgando um vídeo que conclama os policiais do estado a comparecerem às ruas. Ele foi ex-comandante da Rota, que é a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, a onda ostensiva Tobias de Aguiar. Além disso, também reportagens de jornais, como, por exemplo, do Poder 360, mostraram que nos grupos de WhatsApp de alguns policiais há uma mobilização grande pela ida às ruas no dia 7 de setembro. É o caso, por exemplo, do grupo Rota Eterna. Os policiais estariam combinando de comparecer à Paulista sem armas, mas uniformizados pra demonstrarem o apoio. No Rio de Janeiro existe uma iniciativa também de PMs que pretendem marchar da cidade de Niterói até a praia de Copacabana, atravessando a ponte Rio-Niterói numa imagem que tenderia a ser bastante chocante, surpreendente. Além de tudo isso, você teve o Alexandre Lacerda, um comandante da Polícia Militar de São Paulo, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar. Tá à frente, lidera 5 mil homens em 78 cidades da região de Sorocaba. Defendeu as viagens golpistas do Bolsonaro nas redes sociais e também convocou a população pra ir às ruas no dia 7. Bom, ele foi punido pelo governo do Estado, pelo João Dória, a pedido de João Dória. Isso talvez amedronte alguns parceiros a irem, ou não. Talvez crie um clima ainda mais pesado. Eu duvido muito, porque existindo uma punição real, o cara perde a aposentadoria e tudo isso. Isso pode intimidar alguns policiais. Esses sinais são bastante negativos. tão importante quanto entender essa porcentagem de apoio que ele tem nas polícias é entender o peso real desse apoio. Tudo bem, 40% podem ser bolsonaristas. Eles estão dispostos a ir às ruas pelo Bolsonaro? Eles estão dispostos a ir às ruas uniformizados pelo Bolsonaro? Eles estão dispostos a colocar em risco a aposentadoria, a punição vinda do governo do Estado em nome do Bolsonaro? A gente não faz ideia. E é justamente não fazer ideia disso que cria um grande temor que assusta, inclusive, figuras políticas importantíssimas. Do Congresso ao Supremo. Prova de que assusta é que o ministro Luiz Roberto Barroso do STF chegou a marcar uma reunião com o vice-presidente da República, Milton Mourão, para perguntar se as forças armadas embarcariam numa aventura golpista. O Mourão negou. Se a preocupação existe com as forças armadas, ela existe também com as PMs. Sendo esse o dia termômetro do apoio do Jair nas corporações e na população como um todo, vale a gente já ter uma clareza do que virá depois. Pode ser que seja um grande sucesso para o governo. Que os policiais militares compareçam em peso. E aí a gente está numa situação gravíssima. Um único motim de policiais em um estado do país pode criar um grande caos. Porque motins policiais só costumam ser totalmente controlados, pelo menos quando eles ocorrem de forma mais generalizada, com a intervenção das forças armadas através da GLO, Garantia de Lei e Ordem. Bom, a única figura que pode autorizar a engajar as tropas, ou seja, determinar a ida delas às ruas, é o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele já deixou bem claro que não fará isso. Nas palavras dele, não colocará a polícia, não colocará as tropas nas ruas contra o seu povo. Visto que ele enxerga que os interesses do povo são esses, ele está dando um recado muito claro. Não autorizando a crise institucional, ela atingiria outro patamar. Os governadores teriam que ir atrás de Congresso, Supremo Tribunal Federal, e conseguiriam determinar, sim, que as forças fossem as ruas. Mas a crise institucional ia escalar muito, e em meio a esses trâmites estaria ocorrendo um motim policial, com toda a gravidade que isso envolve. Pode ser também que aconteça o inverso, que se demonstre uma grande catástrofe. Poucos policiais compareçam. Bom, se isso acontecer, vai ser o dia 13 de agosto do Bolsonaro. Eu digo dia 13 de agosto, porque no dia 13 de agosto de 92, o então presidente Fernando Collor fez a sua famosa convocação para que a população fosse às ruas demonstrar apoio ao governo. Para que a população saísse vestida de verde e amarelo. Ou, se não quisesse sair de casa, pelo menos pendurasse uma toalha com as cores da bandeira na janela. O que a gente viu foi o inverso. A ampla maioria das pessoas utilizaram roupas pretas, penduraram toalhas pretas nas maiores cidades do Brasil. Seria o efeito contrário. Seria uma demonstração de fraqueza diante todos. Congressistas, Supremo, todos os grupos. Seria uma demonstração de que as bravatas golpistas realmente não têm chance de desembocarem numa aventura real golpista. Notem, eu venho dizendo aqui que Bolsonaro tentará dar um golpe e não existe a menor dúvida e todo mundo sabe disso. Está dado. Não há outra opção. Agora, se também não há dúvida que ele tentará dar um golpe, não há dúvida que agentes das Forças Armadas e até das PMs embarcando nesse golpe, ele será desastroso depois de alguns dias. Todos os reflexos econômicos, sociais, que isso vai criar no meio do cenário mundial atual, sem apoio da imprensa, sem apoio de congresso, tudo isso. Porque o Centrão está com o governo por cargo. E está no governo por cargo justamente porque a gente vive num regime com eleições regulares. O Centrão não quer golpe também. A única dúvida fica mesmo se alguém vai querer embarcar. Isso a gente não sabe. Bom, mas não vai mais ter nem sequer medinho de golpe caso as PMs não demonstrem um grande apoio e que estão dispostas a tudo em nome desse apoio. Não só ficar mandando ameaças por WhatsApp. A gente vai descobrir no dia 7, não tem outra. É esperar para ver, falta pouco. É isso, gente. Aniversário do canal esse final de semana. Cinco anos. Hoje à noite, sete, tem live comemorativa. E também a assinatura do Coyote Flix está em promoção de R$ 9,90 por R$ 5,70. Agora a promoção tem dia para acabar. Ela vai acabar esta semana no sábado à noite. Mas corra agora porque você pode perder depois. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, é só comentar aqui embaixo. E até. R$ 9,90. R$ 9,90. R$ 9,90.